Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Geovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de português, certo? Nós vamos iniciar pela correção da nossa atividade anterior, onde vocês deveriam ter escrito C para correto e I para incorreto. Primeiro item, o texto conta como foi um evento. Você deve ter colocado incorreto. Segundo, o texto é ficcional, ou seja, trata-se de uma história inventada. Incorreto. Terceiro, o texto apresenta informações sobre um evento que vai acontecer. Correto. Quarto, as informações contidas no texto são importantes para todas as pessoas. Incorreto. Agora nós vamos descer mais um pouquinho aqui, deixa eu apagar esse para não confundir. Certo? As informações apresentadas são importantes principalmente para os habitantes de uma determinada localidade. Você deve ter colocado correto. Agora vamos à correção da segunda. Qual o objetivo principal do texto? Você deve ter marcado essa opção. Divulgar uma feira de adoção de animais de estimação. Certo? Concluímos a página 11. Agora vamos passar para a página 12. Que outros eventos acontecerão além da feira? Vamos ver que outros eventos vocês colocaram como acontecendo além da feira. Você pode ter colocado que ia ter diversão, que ia ter... Deixa eu ver o que mais que podia ter. Ia ter apresentações lúdicas para as crianças, tá bom? Agora vamos lá, página 12. Continuar na 12. Vamos descer um pouquinho. Página 12. Quarta questão da página 12. Isso, aqui mesmo. Vamos escolher o que completar. Então, lá na D você poderia ter colocado atividade lúdica, visita guiada. Então, fica a seu critério. Vamos à quarta questão, certo? Para você escolher opções para completar o texto. Certo? O texto que lemos é uma história ou uma notícia? É uma notícia. Você deve ter colocado notícia no tracinho, certo? Sobre um evento que acontecerá dois dias depois ou antes? Depois. Você deve ter colocado. Ele apresenta algumas informações inúteis ou importantes? Notícias importantes para quem quiser comparecer como data, horário e local. Na quinta questão, pedia para que você analisasse os termos tutores. Por que que tutor foi utilizado ao invés de dono? Você pode ter colocado o seguinte. A maioria dos dicionários vai apresentar a definição de que tutor é aquela que possui a tutela de um ser. Ou seja, então o significado de tutor é aquele que possui a tutela. E aqui, por que que ele utilizou a palavra tutor ao invés de dono? Você pode ter colocado, né? Por que que esse texto, ele foi utilizado a palavra tutor? Você pode ter colocado uma resposta pessoal, porque a questão do dono, a relação de amizade entre animais e seus amigos, seus donos, ela não é uma relação entre um pertencer ao outro. Então, você pode ter colocado essa questão, né? Que usou a palavra tutor devido a essa relação de amizades. Ela é pessoal, mas essa é uma dica que você pode seguir. Na questão 7, o texto afirma o seguinte. Todos os animais foram vacinados, microchipados e cadastrados. Pedia para que você fizesse uma pesquisa e escrevesse o significado e registrasse o resultado dessas informações aqui. Ela também é pessoal, mas contanto que você tenha colocado algo que tenha um sentido. Eu vou aqui resumir um pouco. A castração tem o objetivo de evitar a procriação descontrolada. A vacinação é um procedimento necessário para evitar doenças e garantir a saúde do animal. E a microchipagem é um recurso moderno que identifica o animal de forma segura e eficaz. Então, aqui você, seguindo esses três padrões que eu acabei de falar, vai dar tudo certo. Agora nós vamos iniciar na página 14, que dá início à atividade de hoje, certo? E vamos continuando. Aqui nós temos... A notícia trata de uma feira de adoção de cães e gatos que acontecerá no Capão da Embuia, certo? Na capital do estado do Paraná. Você acha que essa notícia interessa apenas aos moradores desse bairro? Ou é importante que pessoas de todo o país a leiam? Você vai conversar com os seus pais e depois vai pintar o estado e circular a cidade onde esse evento aconteceu. Então, nós temos um mapa, aí você vai pintar o estado, certo? E circular a cidade onde o evento ocorreu. Passando para a próxima página, página 15, nós vamos continuar falando sobre a notícia, né? A mesma notícia em diversas mídias. Então, nós... Para que nós possamos obter notícias, nós podemos ver uma notícia em um telejornal, que é aquele jornal que a gente vê na TV. A gente pode ver essa notícia na internet e a gente também pode obter essa notícia escrita em jornais, em revistas. E é um pouco o que nós vamos estudar agora, em diversas mídias. Quando se pensa em notícia, não pensamos só em jornais. Nós podemos obtê-las de diversas formas. E é isso que nós vamos estudar aqui um pouquinho. Vamos lá. Que vocês observam a imagem. Apresenta, provavelmente um telejornal, que diz assim, edição especial da feira de adoção. E diversas crianças aqui assistindo essa notícia. Percebemos que nós temos um livro e temos um notebook. Então, essa notícia, ela pode estar sendo passada em uma TV. Ela pode estar sendo reproduzida através do notebook, usando um equipamento de data show. O que nós podemos observar? Que essas crianças, elas estão assistindo. Se essa notícia fosse apenas escrita, algumas dessas crianças que possam ter dificuldade de leitura, elas não teriam uma compreensão. Então, como elas têm, se essa repórter aqui estiver como eu, falando, anunciando. Ela vai conseguir compreender. Certo? Vamos dar continuidade. Para entender o texto. Após assistir ao vídeo, responda às questões. Certo? Então, nós temos aí um link de um vídeo, certo? Que eu vou passar para vocês, vai estar aqui no livro. E eu vou passar lá no grupo. E vocês vão assistir e vão responder, certo? Até essa página 16 a gente conclui hoje. Vamos lá. Após assistir o vídeo, responda às questões. Onde que você vai responder essas questões? Lá no seu caderno. Então, você coloca lá, igual a tia Giovanna já ensinou. Livro de português, página tal, questão 1. Precisa copiar as questões? Não, mas se você quiser, fica à vontade. Você pode somente colocar a resposta. Questão 1, item A. Aí, coloca a resposta, certo? O vídeo divulgou as informações mais importantes sobre a feira de adoção de animais. Então, você vai ver esse vídeo e vai colocar. Será que ele realmente divulgou as informações mais importantes? O que são essas informações importantes? Se é um local, né? É sobre o dia, tem que ter o dia, tem que ter o local, certo? Então, você vai ver e vai colocar se ele realmente apresentou. Bem, quais informações estavam presentes no texto escrito e não foram mencionadas no vídeo? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente fala resumido. E quando a gente vai escrever, a gente tende a ampliar mais um pouco. Então, você vai escrever. Na C, qual dos dois formatos você achou mais interessante e por quê? Você acha mais interessante o escrito ou em vídeo? E justificar. D, em qual dos textos é apresentada uma opinião pessoal sobre o assunto? Então, quando eu coloco a questão de opinião, é o que eu penso. Deixando bem claro que aquela pessoa não precisa aceitar e nem entender. Mas ela tem o que? Pelo menos respeitar. E na E, você acha que as notícias devem conter opiniões pessoais? Por quê? Então, aqui, o que isso aqui quer dizer? Se eu, de repente, viro uma jornalista e vou passar uma notícia de algo que tem acontecido na nossa cidade. Vou colocar a abertura de uma escola, a inauguração de uma escola. Será que eu, como repórter, posso colocar a minha opinião sobre aquela escola? Ou eu tenho apenas que passar os fatos? Se eu estou apresentando as notícias, eu não posso estar colocando os meus sentimentos com relação àquilo ali. Mas por que eu não posso estar colocando? Então, é isso aqui que você vai colocar. Se todos os repórteres, se todos os que fossem escrevendo as reportagens ou nos telejornais, eles fossem dar a sua opinião. Será que isso seria bacana? Será que eu colocar a minha opinião perante os outros é bacana? Quando se trata de política, quando se trata de religião. Então, assim, eu quero que vocês analisem as notícias e respondam essas questões, certo? Pensando nesse fato de você ter a possibilidade de pensar, de ter a sua opinião, mas também saber entender o corpo da notícia, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Essas daqui, tem algumas que são pessoais, mas a gente vai, eu vou fazer esse relato de possíveis respostas que vocês venham a colocar. Qualquer dúvida, se vocês não entenderem, vai lá no grupo, manda uma mensagem e eu vou disponibilizar esse link desse vídeo para que vocês possam assistir e comparar a notícia escrita com a notícia do vídeo. Então, até a próxima aula.